Música Vamos ir dali dar um treino, frio da gota Vem ver o cabambu Música Para pra ter vindo com outra blusa, ficar frio da gota Vem, tem um forte E aí? Nossa, sem as mãos pra quebra a mola Ai não Aperta o sinal Amor meu filho Fura no sinal Aqui a galera fura no sinal Deu um pulo Amor Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda Eu não vou entender É Mari É Mari A doido pra morrer o caba, bicho Ou seja, quem furou é o que tava subindo Calma Pulou a lei Ficando tá gravando hein Bora aí Bora aí, bora aí ó Música Ficando tá gravando Eu gosto destes frabeces Aqui é a casa de um lado e do outro bem fechadinha a rua, é um barulho do caramba Primeirinha Essa moto aqui galera tem a bomba da CB1000 Corpo completo aí da CB1000 Não sei se muda alguma coisa né Pode ser que o Insider seja mais brabo eu acho De final ela é bloqueada todo jeito a SU né, a central Olha aí ó, bate aí o caba mole viu Já botou a moto aqui parecendo um cruzando Boa noite 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 Obrigado.